Música Música Carolina Alves! Pela Trish, Maria Clara Silva, Maria Eduardo Araújo, Graciane, Joi Virene, Joana Pérez, Joana Pérez. Pela Trish, Mariaidel, Regio, Graciane, Maria Eduardo Araújo, Graciane, Boa Três, Maria Clara Silva, Dra. Moçada da Manhã! 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 Vamos lá pra trás! Fica aí de quieto, cara, hein? Não, eu vou filmar aqui. Não, eu vou filmar aqui. Não, eu vou filmar aqui.